E atenção agora, vamos acionar Camila Rodrigues, que está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Vai trazer informação para a gente. Camila, onde é que você está agora? Olá, Ares. Estou no setor Pedro Ludovico, um setor que está completando hoje 66 anos. E como comemoração de aniversário, um pessoal veio para cá para trazer arte de graça para a população. Vou conversar com o Diego Andrade, que é produtor cultural. Vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto, que é o projeto Teatro a Bordo. Que justamente visa trazer cultura, arte, música, dança de graça para a população. Obrigada pela sua participação. O que o pessoal vai contar aqui hoje, logo mais, que começam todas as atividades. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores do Balanço Geral. E daqui a pouquinho começa a nossa programação com esse projeto chamado Caixola Brincante, que vem para celebrar o ato de brincar. Nós estamos aqui em Goiânia hoje, temos o patrocínio do Instituto CCR e da CCR Aeroportos. Estamos aqui com uma programação totalmente gratuita. Vai ter artistas convidados, vai ter uma atriz, contadora de histórias aqui de Goiânia. Vai ter o espetáculo Caixola Brincante e depois do espetáculo a gente convida a plateia para brincar com a gente. Tem uma pessoa que é especialista em brincadeiras, que vai brincar junto com a plateia, para a gente poder ter essa comunhão com o público. E aí, Lars, eu estava até conversando com o Diego, que hoje, nessa geração mais nova, tem muito contato com telas, né? Desaprendeu, a gente às vezes nem aprendeu aquelas brincadeiras que a gente brincava na rua, né? Amarelinha, enfim. E hoje aqui é o momento de ter contato, de experienciar essas coisas, essas situações, né? Exatamente. Nosso projeto nasceu na pandemia, quando a gente não podia ter interação social. E a ideia foi exatamente essa, para que depois da pandemia a gente pudesse voltar a ter a interação. Então, hoje a gente vai fazer essa interação com a plateia, vai ter brincadeira, vai ter amarelinha, vai ter corrida de lata. E, às vezes, muitas crianças que a gente tromba com elas na estrada, elas não conhecem, mas no primeiro contato já se apaixonam e dali começam, vamos pular corda, vamos fazer corrida de lata. Vamos mostrar um trechinho do que vai ser a apresentação de vocês hoje também, que vai ter muita música. Vou deixar tocar um trechinho para vocês aí de casa sentirem um pouquinho do que vai ter daqui a pouco. Vamos lá. Vou chamar aqui o Daniel, o sanfoneiro. Bora lá? Bora! Com licença minha gente, dá licença pra eu passar Venho de terras distantes pra brincar nesse lugar Com licença minha gente, dá licença pra eu passar Trago aqui os meus pertences e quero me apresentar Aí, obrigada! Arrasaram! Então, ó, daqui a pouquinho, daqui 10, 20 minutos, o pessoal já abre aqui. Você que tá passando por aqui, por essa região, é de graça. Você pode vir acompanhar todas essas apresentações artísticas. Eu até tava falando aqui pro Diego, viu, Aloares, que eu vou trazer o meu, a minha criança lá de casa pra vir brincar um pouquinho. Atividades até as 4 e meia, 5 horas da tarde, você pode vir pra brincar. Aqui como parte da atividade também, Aloares, tem até charadas. E eu vou deixar uma pra você aí. Aí não vale olhar na internet nem pedir cola, tá? Mas, ó, é o seguinte, o que tem 4, nunca tem 5 e às vezes tem 7? Vamos lá, vê se você sabe. Como é que é? Ai, caramba! O que tem 4? O que, ó, pera aí, o que tem 4, nunca tem 5 e às vezes tem 7? O que que é? Ixi! O que tem 4, nunca tem 5 e às vezes tem 7? Agora tá ferrado! Não tô com o celular pra pesquisar qual que é que é. Quer saber? É o quê? Vamos lá, vamos revelar a charada então. Na verdade, é assim, ó, é a quantidade de palavras, é a quantidade de letras que cada palavrinha tem. O que tem 4. O, Q, U, E. Nunca tem 5. N, U, C, N, U, N, U, N, C, A. Então tem 5 letras. E às vezes tem 7 letras. Então, o Q tem 4, o nunca tem 5 letras e às vezes tem 7 letras. Nunca que eu iria acertar. Ô, Camila, rapidinho aí, só pra gente, é, é, reforça o local, é, onde vai acontecer esse evento? Ó, a gente tá na Ilha da Galhofa. Se você colocar aí no seu aplicativo de GPS, vai sair diretamente aqui. A gente tá na Lameda Henrique, aqui bem pertinho também da Marginal Botafogo, tá bem pertinho aqui no setor Pedro Ludovico. Se você colocar Ilha da Galhofa, você vai sair diretamente aqui neste ponto, onde os meninos estão aqui no setor Pedro Ludovico, viu? E as atividades aqui seguem até as 4 e meia da tarde, então dá tempo de vir pra cá e aproveitar bastante arte, música. Voltar aí aos tempos, né, nossos, que a gente brincava na rua e trazer também aos filhos, né, dessa nova geração pra conhecer essas brincadeiras de antigamente. Rola mais um pedacinho de música pra gente, ô Camila? Vamos lá, mais um pedacinho, mais um trechinho, Diego? Rola mais um trechinho de música pra gente? Então vamos lá, mais um trechinho aí pra vocês. Lembrando, estamos na Ilha da Galhofa, setor Pedro Ludovico, comemorando 66 anos desse setor aqui de Goiânia. Vamos lá! O meu boi é divertido, por isso vamos brincar, o meu boi é divertido, por isso vamos brincar, o boizinho do caixola é brincante popular, o meu boi é do reizado, o boi bumba é tradição, o meu boi é do reizado, o boi bumba é tradição. Caprichoso e garantido, pintadinho e de mamãe, caprichoso e garantido, pintadinho e de mamãe. Que delícia, né, Marcos? Parabéns, parabéns aí. Obrigado, Camila, um abraço a toda a equipe. Ou seja, ah, mas meu filho não gosta de brincar de cavalinho, não gosta de brincar de pega-pega, pica-esconde. Ah, mas se você nunca apresentou a brincadeira pra ele, como é que ele vai gostar? A única coisa que você apresentou foi uma tela de celular, ele vai gostar da tela de celular. Então, apresenta pra ele essas brincadeiras e você vai ver como é bacana. Obrigado, Camila, um abração pra você, né?